Gente, começando mais um novo vídeo de Mario Kart 8 apresentado por mim no Tropical Angel Deixa o like e deixa o botão de inscrição para mais detonado Eu já fiz 200 né, vamos fazer 150 em espelho As pistas do DLC Uma taça turbo dourada Avenidas de Paris O que é isso? Vá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Merda, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Próxima vez E aí tá, Baird, não é muito. Vamos ver a classificação agora aqui para a vitória. Acho que estou virtualmente campeão para não. Vamos ver aqui. Tem 45. Ah, isso é muito ponto. 9 mais 5, 14. A corrida final. Ah, lembro também, vi. Taça, turma dourada, centro comercial. Estou chamando de cogo, mas estou escrito coco. Ó, coco, ó. Não, 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 não. Então, eu preciso de nouvelles. Ei, não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.